Fala meus amigos, estamos vindo aqui mais um vídeo no canal Espaço da Bola, mais um pré-jogo aqui pra falar do jogo de amanhã do CSA, que já começa aí com mais outra decisão, né? Tivemos uma decisão contra o Potiguar e agora temos uma decisão mais importante ainda contra o América de Natal. Esse jogo vale a vaga para a fase de grupa da Copa do Nordeste e uma cota de mais de 2 milhões para o CSA, então é importantíssimo esse jogo aí. Mata, mata, tudo ou nada, né galera? Então assim, ganhou tá dentro, perdeu tá fora, empatou é pênalti, né? Então é importantíssimo esse jogo pra gente. Então já chega aqui dando like, se inscreve aqui no canal, dá o joinha nesse vídeo aqui e vamos embora falar um pouco do time do CSA, que mais uma vez vai para um duelo importantíssimo, uma final, né? Contra um adversário que dessa vez é um adversário bem mais forte, o América de Natal, ele no ano passado foi campeão da Série D e foi pra Série C mantendo uma boa parte do seu elenco, renovando com a maioria dos seus principais jogadores e contratando bem no mercado. O América começou a preparação inclusive há mais tempo do que o CSA e deve vir numa empolgação ainda maior, num nível físico maior do que o CSA, que começou a sua preparação há menos tempo, né? Outra situação também é que os caras na primeira fase pegaram o Motoclube e massacraram o Motoclube, simplesmente 5x0. Então nesse jogo agora o CSA, se jogar como jogou na última partida, o CSA vai ter muita dificuldade contra esse adversário. O América leva pra mim um leve favoritismo nessa partida, eu acho que o time deve vir bem pra esse jogo aí, velho. O CSA então precisa mudar muito aí do que apresentou na partida passada pra essa partida pra conseguir um resultado positivo. Não quero já deixar o torcedor desesperançoso, a gente é maluco, a gente confia, a gente acredita no time e vamos torcer, que nem loucos, né? Mas o time que entrou em campo do CSA, eu acho que precisa de algumas mexidas. Entramos em campo no último jogo com Paulo Ricardo, Celsinho, Douglas, Xandão e Pará, Bruno Matias e Gabriel Tonini, o Juan fazendo a meia, Robinho e Geovane abertos e o Rodrigo Rodrigues de centroavante. O Gabriel Tonini fez uma partida ruim nesse jogo, eu substituiria, botava outro jogador, né? O Xandão pra mim também, eu acho que ele tava um pouco desconectado ali na zaga, errando alguns tempos de bola e eu tentaria o Tales no lugar dele, né? Vamos, veríamos, né? Eu não acompanhei, não pude acompanhar os amistosos também, não vi como o Tales tava, mas eu acho que o Tales pode ter oportunidade aí nessa defesa. E o Celsinho do lado direito também fez uma partida ruim, na minha opinião, e eu usaria outro lateral, o Everton Silva, por exemplo, né? O jogador que tá desde o ano passado e eu acho que pode oferecer mais do que o Celsinho. No ataque tivemos aí o Robinho, que foi o jogador que fez o gol do time do CSA, mas que saiu machucado, então fica aí como uma incógnita pra essa partida. E o meio campista Juan, o cara da base, não quero queimar o jogador, mas exatamente por isso eu colocaria o jogador com mais experiência, né? E aí uma possível escalação com essas alterações seria a saída do Celsinho pra entrar o Everton Silva, a entrada do Tales no lugar do Xandão, a entrada do Guilherme Rende, que entrou bem nesse último jogo, no lugar do Gabriel Tonini, a saída do Juan pra colocar um meia, pode ser o Thomas Bastos, que chegou com algum nome, né? Pode ser também algum outro jogador de meio de campo, mas eu acho que o Thomas Bastos é quem entra com mais possibilidade de atuar naquele setor ali de meio campista, né? E aí no ataque o Caio Nunes também pode ser uma opção, o Ramírez da base pode ser também uma opção, e aí eu acho que a gente vai ver algumas alterações nesse jogo, né? Mas é difícil também prever qual vai ser o time escalado pelo Roberto Fonseca, né? Esse time foi bem diferente dos times que a gente viu a escalação nos amistosos e jogos de treino que o CSA fez, e eu acho que pode ter mais modificações aí no time, visando a melhora do técnico do time do CSA, certo? Mas pra acompanhar esse jogo é aquela mesma coisa, né? Não temos aí transmissão do Nordeste FC mais uma vez, não teremos transmissão dessa partida, e aí a gente vai ficar dependendo da galera que vai pra lá e faz as lives, né? A galera vai pra lá pro estádio, faz live no Instagram, transmite, né? Eu agradeci os caras lá no Instagram também, esqueci de mandar um salve pra todo mundo aqui também no nosso vídeo do YouTube, então eu queria mandar um abraço aí pros caras que transmitiram. Azul Crinado e CSA, o Pagode do Azulão, Azulão Net e o Narração Azulina, né? Então foram vários aí, se eu esqueci algum me perdoe, né? Eu vou até colocar o link aqui pra o Instagram dos caras na descrição aqui do nosso vídeo, tá? Pra mandar um salve pra eles, e quem quiser acompanhar esses perfis que estão aqui na descrição, transmitiram o jogo passado, e podem tentar transmitir esse também, né? Vamos ver se eles conseguem. Tomara que sim, porque eu não vou poder ir pra esse jogo, eu tô em Maceió, né? Já voltei pra casa, não tô mais viajando, só que amanhã eu tenho uma prova de concurso, né? Pra fazer, a prova é pela tarde, possivelmente eu deva perder até uma parte do jogo, porque não vou estar em casa, vou estar fazendo a prova, é um concurso muito importante, né? E não vou perder também, né, velho? Então assim, talvez eu perca até uma parte do jogo, mesmo que eu tenha condições de assistir em algum canal, em algum lugar, né? Eu não vou poder, porque eu vou estar fazendo a prova, mas tomara que eu consiga fazer a prova bem, terminar bem, né? E rápido, né? Não vou também me apressar, né, velho? Não vou estar me apressando, correndo à toa, desperdiçar a chance de entrar numa vaga boa de emprego aí, por causa de... pra ver esse jogo aí também, né, velho? É a minha carreira, o resto da minha vida, né? Mas é isso. Outra coisa, muita gente também tá organizando caravanas de novo, né? E esse jogo deve ter uma quantidade de pessoas até maior do que no jogo passado, né? A gente viu que o estádio em Cururipe tava bem cheio, a torcida azulina foi em peso, e deve ir em peso de novo. Muita gente tá organizando carros, né? Algumas pessoas até devem tá botando van pra levar a galera. E aí, existe essa possibilidade também. O preço do ingresso, se não me engano, tá R$ 20,00 pra esse próximo jogo, né? Não sei nem se eu vou conseguir confirmar isso agora pra vocês, mas o time do CSA, ele vai ter esse apelo aí, né, do torcedor. É isso aí, R$ 20,00 o valor do ingresso, tá? Mas é isso aí então, gente. O CSA precisa dessa vitória, precisa dessa classificação, e a gente começa de novo com mais uma final, né, nesse começo de temporada. Ainda não estamos no nosso auge físico, técnico e tático. O CSA ainda tem coisa pra melhorar, né? A gente vai ver isso ao longo aí da temporada, né? Mas eu acho que o CSA ainda tem coisa pra evoluir, né? Não tá ainda na forma ideal. Começou a sua preparação tarde, exatamente por conta dos problemas políticos que teve, né, no CSA. E aí, deu uma atrasada grande em tudo isso. Mas a gente não tem tempo a perder, né? Isso não pode ser uma desculpa pra gente não participar de uma competição importante como é a Copa do Nordeste, tá? Então esse jogo aí é essencial e o América é um aniversário fortíssimo, tá? Mas vamos, né, galera? Vamos embora, vamos que vamos. Quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso canal mais uma vez. Estamos voltando com tudo. Amanhã, depois do jogo, faremos nossa análise. Vou postar já a análise. Eu acho que não vou nem fazer live pós-jogo, né, velho? Eu vou ver como é que eu vou fazer. Tá certo, gente? Eu acho que eu não vou fazer live. Talvez eu faça live. Não sei. Mas eu vou informando vocês aí porque tem essa correria também aí o dia todinho, né? Tem o concurso. E aí, eu não sei como é que vai ser a minha vida, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer aí a vocês pela presença no vídeo de hoje. Obrigado a todos, tamo junto e até amanhã, viu, galera? Amanhã eu vou botar uma opinião aqui de todo jeito, tá? Mas é isso. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.